Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade eu terei, como já aconteceu em outros momentos, de dar continuidade no assunto do último vídeo, ou seja, testemunhas de Jeová e transfusões de sangue. Recebi aqui um questionamento do internauta, ele faz aqui algumas ponderações e pediu para eu citar algumas coisas, então fique ligado aí porque nós iremos atender o internauta e tenho certeza que mais uma vez vai agregar informações. Eu já percebi que esse tipo de vídeo não causa muito engajamento no canal, é poucas pessoas que querem saber desse assunto e eu vou mostrar para você pessoas que foram vítimas dessa heresia de proibição de doação de sangue pelas testemunhas de Jeová e a tragédia que isso causou à sua família. Então muitas vezes aqui os espectadores do canal, eles não se preocupam tanto com este assunto ou até acham que este assunto é irrelevante, mas é porque a sua família ou alguém amigo seu não foi vítima, porque as pessoas que são vitimizadas por essa heresia, que é uma heresia de morte, que leva pessoas à destruição de si mesmas, é um negócio tenebroso. Então, por favor, assista o vídeo, anote as informações, porque se um dia essa coisa bater na sua porta, você terá respostas. Se um dia essa doutrina chegar até você, você saberá como se livrar dela ou dessa mentira, mesmo porque não tem nem previsibilidade de doação de sangue na Bíblia para fins terapêuticos e médicos, assim como não tem de transplante de órgãos que a sociedade outrora satanizou, a sociedade torre de vigia e hoje permite. Então, assim, a gente tem que ter essas informações porque isso é muito relevante, tá bom? Antes, rapidamente, os nossos recados. Quero lembrá-los que nesse mês de agosto nós sortearemos a série do nosso saudoso pastor, doutor em apologética, Walter Martin, o Império das Seitas. Então, se você quer participar, se inscreva, vá lá na plataforma do Apoie-se, coloque lá o seu nome, seu cadastro, seja nosso mensalista aqui em colaborador e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Em troca a essa gentileza imensurável, todo dia 30, aqui no canal, às 22 horas, o seu nome estará inserido num sorteio. Pelo menos algumas pessoas a gente consegue enviar alguns materiais de apologética. Ok? Outra informação importante é o aplicativo do CACP, que é gratuito pra você. Então, baixe e tenha o melhor app de apologética do Brasil. E outra coisa importante é o nosso canal, que está à sua disposição, com vídeos novos todos os dias. Então, divulgue o nosso canal, se inscreva no nosso canal e nos ajude, tá bom? Vamos lá? O internauta disse assim a mim, Pastorzão, a paz. Ele está falando do vídeo que eu postei anteriormente. Esse negócio do sangue e as mortes que isso acabou causando por causa das testemunhas de Jeová e sua doutrina é maligno, pastor. Quanto a esses falsos apologistas, é isso mesmo, são sementes malignas plantadas para atrapalhar a obra. Só mais uma coisa. Cite, por favor, os casos onde a utilização do sangue é indispensável no tratamento da pessoa. Então, eu quero aqui agradecer ao irmão internauta, obrigado pela ponderação. Quero dizer a ele que essa questão de falsos apologistas é uma coisa que tem muito. E por que eu não os cito aqui diretamente? Por causa das pessoas que muitas vezes até acreditam neles. Então, eu não quero fazer ninguém se escandalizar. O que eu posso fazer aqui é mostrar o que faz um apologista bíblico, ortodoxo, e o que faz ou deixa de fazer um apologista que não é assim. Então, fique atento. Muitos aí estão apenas com intenções escusas, não têm intenções sinceras. Abra seus olhos. Mas vamos ao fato que interessa. Então, um amigo meu me mandou aqui, eu fiz essa pergunta a uma pessoa que entende, algumas situações onde a pessoa vai precisar do transplante, vai precisar dar inserção de sangue, porque não vai ter jeito de ter um tratamento alternativo. A pessoa vai precisar da doação do sangue para não morrer. Então, quais são os casos? Hemorragia grave, anemia severa, doenças hematológicas, choque hipovelemico, coagulopatias graves, transplante de órgãos. Então, veja, transplante de órgãos que a própria organização, Sociedade Torre de Vigia, permite. E muitas vezes, na hora que está fazendo o transplante, existe uma necessidade da inserção de sangue. Senão, você não consegue fazer o transplante de órgãos em alguns casos. Cirurgias cardíacas, queimaduras extensas, sepsis grave e na questão do câncer. Então, alguns tratamentos oncológicos são indispensáveis você, digamos assim, utilizar o sangue. Sem a utilização do sangue, o paciente morre. Então, aqui está 10 casos que mandaram para mim, que eu separei para você, aonde é indispensável a utilização do sangue no tratamento do paciente. Caso contrário, a pessoa morrerá. Agora, se tem uma doutrina que diz que nenhum, que mesmo em nenhum desses casos, a pessoa deve receber sangue, eu te pergunto, essa doutrina leva a morte ou não? Eu estou te fazendo uma pergunta. Leva ou não leva? E é óbvio que a resposta é sim. Olha como isso é verdade, que eu separei aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu separei aqui depoimentos, depois que eu fiz o vídeo, espontâneos que mandaram para mim. Depoimentos espontâneos. Olha esse caso aí, estou colocando na tela para você. A pessoa diz assim, tive um tio com leucemia, mas minha mãe conta que a esposa, também falecida, assinou algum termo de responsabilidade para ele não receber sangue e ele morreu de leucemia sem receber este tratamento. Não sei como funciona as leis e os hospitais hoje, mas isso é semelhante ao problema do aborto. Sim, eles eram testemunhas de Jeová, ela morreu trabalhando muito ativamente como TJ, era extremamente fanática. Então veja, este internauta aqui, que deu esse depoimento espontâneo, está contando sobre um drama que ele viveu na sua família. Eu mandei os vídeos, o meu último vídeo sobre testemunha de Jeová e sangue, e aí ele mandou esse depoimento. Eu até converso com ele, está aí a minha conversa com ele, está certo? Então, olha que absurdo, a pessoa morreu com leucemia, porque a esposa, enquanto o marido estava lá, talvez em coma, a esposa não deixou colocar o sangue, fez um pampeiro, não permitiu, e o que aconteceu? Ele acabou perdendo a vida. Olha que doutrina luciférica, doutrina de morte, doutrina destruidora. E ainda eu tenho que ouvir pessoas que deveriam estar do nosso lado, do lado da sociedade, do lado da Bíblia, do lado da verdade, dizendo que a doutrina das testemunhas de Jeová não leva pessoas à morte. Oras, o que é isso aqui? Olha o outro depoimento, gente, é depoimento espontâneo, tá? Não fui atrás, não. Se for atrás, realmente centenas, quizá milhares de depoimentos semelhantes a esse, nós teríamos, com certeza, se fôssemos atrás. Imaginem em nível mundial, quantas milhares de pessoas já foram vitimadas por causa de uma heresia que não tem base exergética para eles falarem que o sangue proibido na Bíblia é o sangue de gente. Não existe isso. Nem para falar que a utilização do sangue para fins terapêuticos é proibido na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. É loucura, é insanidade falar que a Bíblia proíbe isso. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia está proibindo comer sangue e, se você ver o contexto, é para fins litúrgicos. Porque, por exemplo, como eu sei disso, até o doutor Luiz Sayão explica muito bem isso. Quando você pega a lista dietética que Israel não deveria comer, você vai observar que tem alimentos ali perfeitamente saudáveis, maravilhosos. E por que o judeu não deveria comer? Porque não é uma questão de saúde, é uma questão litúrgica. Tinha alimentos que era questão de saúde, é verdade. Mas a maioria dos alimentos ali não tem a ver com saúde, como que é, por exemplo, a Ellen G. White. Mas tem a ver com liturgia. Então, sacrificar certos animais e comê-los poderia dar a entender que seria um ecumenismo com certa doutrina maligna que as religiões que circunvizinhavam a nação não praticava. Então, tinha uma questão litúrgica envolvida. Olha um outro aqui que mandou para mim. Ele responde embaixo do link do vídeo que eu mandei. Ele coloca assim. Onde assisti este vídeo? Quer dizer, o vídeo que eu mandei. Teve um conhecido meu, que era testemunha de Jeová, e a família, uns eram outros não. Ele precisou de transfusão de sangue, e a esposa negou. Ele faleceu, e os filhos ficaram revoltados com a mãe. A irmã dele também ficou revoltada com a cunhada. Eles falavam que, por culpa dela, aconteceu isso. O paciente não teve o direito de escolher, pois estava muito mal, ou seja, inconsciente. Quem decidiu por ele foi a esposa. Ela está viva. E ele se foi. Então, gente, são só dois depoimentos aqui para você ver como isso é gravíssimo. E olha que interessante, naquele site que eu citei ontem, eu peguei aqui mais um depoimento que está na sentinela de 15 de outubro de 1970. Olha o que dizem as testemunhas de Jeová. Estou pondo aí na tela para você acompanhar comigo. Mas suponhamos que a esposa ou o filho da pessoa esteja à morte. É a sociedade de Torre de Vigia falando. Dar sangue, não importa quem a pessoa amada seja, ainda constitui violação à lei de Deus. Só porque alguém está à morte, não concede liberdade para se violarem as ordens de Deus. Quando se está à morte, não é a ocasião para se perverter ou violar a lei de Deus. Mas é a ocasião de se chegar tão perto como possível a Deus por permanecer fiel. A recompensa pela fidelidade é a vida eterna. Qual tolo seria arriscar-se a perder a perspectiva da vida eterna pela promessa muito incerta de uma cura por meio de uma transfusão de sangue? Gente, isso aqui, esse texto aqui chega a ser criminoso. Porque isso aqui é um terrorismo teológico para que a pessoa aceite a morte e não receba a transfusão. E para piorar, sem nenhuma base teológica bíblica. Olha, é uma seita realmente perigosa essa testemunhas de Jeová. Nós precisamos estar atentos. Por favor, divulgue essas informações. Quem quiser PDFs teológicos refutando a falsa exegese deles sobre doação de sangue, me chama aqui no WhatsApp, está aí meu número, eu mando para você. Vamos divulgar isso. Outra coisa que eu quero que você perceba. Eu não estou preocupado com reate, com vídeos que dão visualizações. Aqui no canal eu estou preocupado em refutar doutrinas que realmente você precisa fazê-lo. Com doutrinas que você precisa rechaçá-las. Porque isso é o que é relevante. E olha que coisa gritante esse tipo de ensinamento. Então, precisou de material? Me chama no WhatsApp que eu mando para você. Eu devo ter aqui uns oito PDFs sobre transfusões de sangue, com parecer teológico, com parecer médico. Me chame, que eu mando para você, para você tentar talvez salvar alguém da sua família que está à beira da morte por causa de uma heresia. Heresia mata, gente. Não é só veneno que mata, não. Veneno literal, físico. Doutrinas também matam. Ideologias também matam. Nós temos que saber disso. Eu estou sempre aqui à disposição, na peleja. Tenho que lutar muitas vezes contra organizações poderosas, como a sociedade Torre de Vigigia. E também contra falsos apologistas que defendem seitas. Isso aí é fim dos tempos mesmo. Então, nos ajude aqui a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Se Deus assim permitir, até o próximo vídeo.